E aí, pessoal! Eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e aprenderemos sobre a independência do Brasil. Pessoal, lembrando que esta é a última videoaula sobre o período colonial. Nas próximas videoaulas nós aprenderemos sobre o primeiro reinado. Nessa videoaula de hoje nós aprenderemos sobre a chegada da Família Real, a regência de Dom Pedro I e a independência do Brasil. Vamos lá! A chegada da Família Real. Pessoal, dois importantes fatores tiveram ligação direta com o início do processo de independência do Brasil. A Revolução Industrial e as Guerras Napoleônicas. Vamos começar com a Revolução Industrial. Para quem não sabe, a Revolução Industrial foi o processo de industrialização iniciado na Inglaterra em 1760 e que se espalhou pelo mundo a partir de 1860. Esse período é marcado por várias inovações tecnológicas, como a criação do motor a vapor, a invenção do carro, o uso do petróleo e tantos outros. O mercantilismo e o monopólio comercial eram incompatíveis com o grande desenvolvimento das indústrias na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Pessoal, o mercantilismo é a busca pela acumulação de metais preciosos, como ouro e prata. E o monopólio comercial é um acordo que estabelecia que o Brasil só poderia comercializar com a metrópole, Portugal. Com a grande produção de produtos, a Inglaterra teria que negociar com outros países, principalmente com os países sul-americanos, como o Brasil, que já tinha uma grande população no fim do século XVIII. Por isso, pessoal, a Inglaterra passou a combater o monopólio português, pois o fim do monopólio significaria independência e, assim, a Inglaterra poderia vender os seus produtos para o Brasil. Um outro fator foram as guerras napoleônicas. Pessoal, na França, o imperador Napoleão Bonaparte entrou em guerra com a Inglaterra e com outros países absolutistas da Europa. Para derrotar a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806. O bloqueio continental era a medida que proibia qualquer país europeu de vender ou comprar produtos ingleses e os países que não cumprissem o bloqueio seriam invadidos pela França. Porém, os países que cumprissem o bloqueio teriam suas colônias invadidas pela Inglaterra. Portugal não aderiu ao bloqueio continental e Napoleão invadiu o país em 1808. A família real portuguesa e mais 15 mil pessoas fugiram para o Brasil em 1808 e a marinha inglesa escultou a frota portuguesa. A família real, que era chefiada pelo príncipe regente D. João VI, desembarcou em Salvador no dia 7 de março de 1808, mas logo foi transferida para a capital, o Rio de Janeiro. A primeira medida adotada por Portugal no Brasil foi a abertura dos portos. Mas antes de falar sobre a abertura dos portos, vamos dar uma olhada no mapa. Então, pessoal, nós temos aqui a Europa em 1808. Temos a França, Portugal e a Inglaterra. A França era governada por Napoleão Bonaparte, Portugal era governado por D. João VI e a Inglaterra por George III. Napoleão decretou o bloqueio continental para isolar e enfraquecer economicamente a Inglaterra. Porém, Portugal não aderiu ao bloqueio continental e Napoleão invadiu o país em 1808. Assim que Napoleão invade Portugal, a família real portuguesa e mais 15 mil pessoas fogem para o Brasil e são escoltados pela marinha inglesa. A primeira medida adotada por D. João VI no Brasil foi a abertura dos portos. Portugal acabou com o monopólio comercial e o Brasil poderia comercializar com qualquer país aliado dos portugueses, principalmente com a Inglaterra. O Brasil comprava todo tipo de produto inglês. Algumas indústrias enviavam produtos desnecessários para o Brasil, como carteiras para notas, sendo que no Brasil circulava apenas moedas e patins para andar no gelo. A abertura dos portos fez com que aumentasse o mercado interno e houvesse um desenvolvimento das cidades, principalmente a capital, o Rio de Janeiro. D. João tomou outras medidas, como a criação do Banco do Brasil, dos Tribunais de Justiça, da Academia Militar e da Biblioteca Nacional. E também elevou a condição do Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves, pessoal, é uma outra região sobre o domínio de Portugal. Em 1821, D. João voltou para Portugal para conter a Revolução do Porto, mas deixou em seu lugar o príncipe regente, D. Pedro I, o seu filho. A Revolução do Porto foi um movimento ocorrido em Portugal em 1820, e os integrantes exigiam a promulgação de uma constituição, a volta da corte portuguesa e também a restauração do pacto colonial. Vamos falar agora sobre a regência de D. Pedro, que foi de 1821 a 1822. Após a rebelião do Porto, Portugal se tornou uma monarquia constitucional. O rei perdeu seus poderes e o parlamento, chamado de Corte de Lisboa, passou a mandar em Portugal e também no Brasil. As Cortes de Lisboa eram formadas por 130 deputados portugueses e 75 brasileiros. Várias medidas foram adotadas pelo parlamento, como por exemplo, o exército seria um só para os dois países, D. Pedro deveria voltar para Portugal e cada província teria um governador nomeado por Portugal. Eles também queriam, pessoal, a volta do Brasil à condição de colônia e também a volta do monopólio comercial. O príncipe regente, D. Pedro, tinha o apoio da elite brasileira e também dos grandes latifundiários, que não queriam perder os seus privilégios. Em 1822, D. Pedro recebeu um documento com mais de 8 mil assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe decidiu ficar. Esse episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. O Dia do Fico teve um papel importante na independência, pois marcou a primeira adesão de D. Pedro em uma causa brasileira, desrespeitando as decisões das Cortes de Lisboa. Vamos falar agora sobre a independência do Brasil. Neste quadro, nós temos a pintura de Pedro Américo. Depois que D. Pedro decidiu ficar, ele nomeou um novo ministério, cuja figura principal era José Bonifácio. Pessoal, José Bonifácio era uma importante figura nesta época e também o braço direito de D. Pedro. Em 1822, uma medida foi criada. Nenhuma lei de Portugal seria obedecida sem a aprovação de D. Pedro. Em junho, foi convocada uma Assembleia Constituinte para organizar uma nova Constituição para o Brasil. Em julho do mesmo ano, ficou determinado que qualquer tropa que viesse de Portugal seria considerada inimiga. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro proclamou a independência do Brasil. Logo depois, ele recebeu o decreto de Portugal, anulando seus feitos no Brasil. Porém, D. Pedro conseguiu o apoio dos latifundiários e também da Inglaterra. E assim, o Brasil rompeu os laços com Portugal. O Brasil, pessoal, se tornou independente de Portugal. No entanto, se tornou dependente da Inglaterra. Pois agora, a Inglaterra passou a ser a sua principal aliada econômica. Não houve, pessoal, nenhuma participação popular na independência do Brasil. A economia continuou a mesma, a escravidão permaneceu e não houve mudanças significativas na ordem social. A partir daí, se inicia o Primeiro Reinado, que nós vamos ver nas nossas próximas videoaulas. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Sobre a chegada da Família Real, pessoal, nós podemos destacar a Revolução Industrial, a pressão inglesa para o fim do monopólio comercial e também as guerras napoleônicas. A Família Real chegou ao Brasil em 1808, depois da invasão de Napoleão a Portugal. Uma das primeiras medidas adotadas por D. João VI foi a abertura dos portos. A regência de D. Pedro I. D. João VI voltou para Portugal em 1821 e D. Pedro I foi nomeado Príncipe Regente do Brasil. As Cortes de Lisboa ordenam a volta de D. Pedro para Portugal. Porém, D. Pedro recebe o apoio da elite dos latifundiários e decide ficar. Esse episódio é conhecido como o Dia do Fico. A Independência do Brasil. Em 1822, D. Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. O imperador cria algumas medidas que dão início ao processo de independência. Como, nenhuma lei portuguesa poderia ser obedecida sem a aprovação do imperador e qualquer tropa que viesse de Portugal seria considerada inimiga. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I declara a independência do Brasil e dá início ao primeiro reinado. Bom pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula. Muito obrigado por assistir o vídeo e não se esqueçam de inscrever nosso canal. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho